oi gente voltei vou fazer bolachas de tapioca que fica uma delícia coloquei meia xícara de tapioca hidratada vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo vou usar aqui também uma colherzinha de chá de sal lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto vou acrescentar aqui também 50 ml de óleo eu vou misturar bem e agora vou acrescentar água em temperatura ambiente até dar o ponto vou colocando aos mais poucos no final fala para vocês a quantidade exata que eu usei e olha só gente o ponto é esse aqui quando a massa tá soltando da mão usei 50 ml de água agora vou pegar e vou colocar aqui e vou abrir com o rolo pronto abri bem aqui a massa agora vou pegar aqui o cortador se vocês não tiver um cortador assim vocês podem cortar com a boca de um copo tá eu vou fazer ela assim ó e olha só gente cortei desse tamanho aqui nessa espessura vou colocar em uma forma untada coloquei todas aqui vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus já volto com elas prontinhas ficaram prontinhas 30 minutos no forno olha só gente que delícia e gente fica deliciosa saborosa super crocante tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo